O que é que é a Pura Vida? Desculpe, mas eu vou ter que falar assim, porque nós estamos na presença de um dos raios da Costa Rica e eu não quero que ele se vá embora, o meu nome é João Cóbico, neste episódio do Pura Vida nós vamos andar por aí a explorar os tonos destas matas todas, destes rios todos e dos céus, bem vindos. A CIDADE NO BRASIL Quando estás vestido de acordo com o destino que estás a visitar, estás sempre muito melhor preparado, por isso é que eu vim de Jaguar, não é? Há algo mais representativo da Costa Rica? Por Jaguar? A CIDADE NO BRASIL Estão daqueles sítios que eu desde que tenho 10 anos que vejo naqueles canais da televisão de bichos a toda hora, dos bichos a saltar e a comer e... E agora estou aqui. Esta na verdade acabou por ser uma das pontes e talvez um dos lugares turísticos mais conhecidos da Costa Rica e se és um fã de viagem, provavelmente já viste isto em algum lugar. E os crocodilos americanos são um bicho que além de todas aquelas características que os fazem ser muito especiais, tem algo que me toca se calhar mais pessoalmente. E se nós aqui temos as imagens desta ponte se calhar icónica, mas já vista, vamos agora tentar encontrar mais qualquer coisa. Viver algo talvez um bocadinho mais próximo. Espero que literalmente. Ok, estou-me a sentir desconfortavelmente perto. Assim melhor, assim já numa taca de certeza. Estou a brincar, estes bichos há uma ponte qualquer no México que eles saem da água tipo 2 metros e é a mesma espécie. É o crocodilo americano também. E este, para já, andou à batatada com outro crocodilo, provavelmente matou-o, mas este ficou com a pata partida, tem aqui a pata partida. E é engraçado que este crocodilo tem na mandíbula superior um buraco que é atravessado por um dente da mandíbula de baixo. Ok, novamente perigosamente perto. Se cair num poço, come peixe e come tranquilamente. Se vier num rio como este, que até é um rio bastante, para os estandardos da Costa Rica, é um rio até bastante poluído, ele tem um sangue que é quase como um antibiótico. Além disso, tem aquela mandíbula que exerce 2 mil quilos de força, quase, sobre o que ele apanha. E depois entra naquele giro da morte, o death roll deles, e desmantela tudo o que apanha. E curiosamente, é um bicho que, apesar deste tamanho todo, pode estar tipo 6 meses ou 1 ano sem comer, quase. Porque ele armazena um monte de gordura do que ele comeu antes na parte de trás da cauda. E sendo um bicho generalista, eu identifico-me bastante com ele, porque, sei lá, ele adapta só o que tiver que ser. Há muitos crocodilianos. Há crocodilianos até que corriam no meio da selva. Mas estes, da água, se repararam, são muito parecidos em todo o lado. Os crocodilos do nilo, os crocodilos da água salgada da Ásia, os jacarés brasileiros, os alligators dos Estados Unidos. E este, o crocodilo americano, tem formas muito parecidas que mudaram muito pouco ao longo de milhões e milhões de anos. Porque, ao passo que muitos outros animais foram extinguindo, à medida que o tempo foi passando, este ficou. E ficou por causa disso, porque ele consegue adaptar-se a um ambiente que muda, por estar preparado para fazer uma série de coisas diferentes. Não admira que este exemplar seja o macho dominante aqui, e que o crocodilo americano, em geral, quando é adulto, não tem nada que o coma. Porque, quem é que vai comer isto? Isto é muito grande. Está de ser um bicho que pesa 500 quilos. Diria que não resta nenhuma sombra de dúvida de que este é o rei dos rios. E se eu vos disser que, também, há um rei dos céus? E se eu vos disser que, também, há um rei dos céus? E se eu vos disser que, também, há um rei dos céus? E se eu vos disser que, também, há um rei dos céus? E se eu vos disser que, também, há um rei dos céus? Nós estamos no rio São Carlos. Eu estou aqui a ver se sou comido por um crocodilo. Não, estou a brincar. E, amanhã de manhã, vamos conhecer os reis dos céus. Mas, agora, vamos relaxar um bocadinho, que é muito perto. Eu tenho que começar, já, a falar assim porque nós não sabemos se ele vai estar ou se ele não vai estar, mas, se ele estiver, qualquer barulho pode afugentá-lo e nós temos uma oportunidade. Quando vamos surfar e não sabemos se vão dar altas ondas ou não, estou a sentir um bocadinho essa antecipação, esse sentimento de... Enfim, isto é dar dependente da natureza, não é? Quando estamos dentro da floresta, a floresta é que manda, não somos nós. Já dá para ver a pontinha do abrigo daqui. Ok, consigo perceber a emoção de quem vem para aqui fazer estas coisas e anda à volta do mundo à procura disto. Isto é... Não sei, estou num sítio tudo camuflado, assim numa parte alta do bosque e é tudo um jogo de camuflagem e tentarmos passar o mais despercebidos possível, mas mesmo assim podendo estar muito perto e perceber mais ou menos os hábitos deles. Este tipo de aventura não é possível em todo lado. É preciso que a estrutura onde nós estamos esteja completamente camuflada no meio da floresta e que passe despercebida a quem visita este espaço, que obviamente não é completamente natural, isto é feito para que os bichos venham cá ter, mas são os bichos que habitam a floresta e que quando não há aqui nada e não há aqui sempre coisas, eles estão a viver a sua vida normal à procura de carniça por aí. E é óbvio que estes bichos que procuram carniça têm um papel fundamental na floresta, mas nós normalmente não gostamos muito deles. Quem é que gosta de abutres? No Brasil chamam-lhes urubus. Só que este é o urubu-rei, é o Zopilote-rei. E há duas razões para ele ser rei, uma mais simbólica e outra mais literal. A razão mais simbólica tem mesmo a ver com o facto de ele ter sido considerado um deus pelos maias e nas escrituras maias este era um deus mensageiro que às vezes aparecia como uma ave, como ele é, e outras vezes aparecia representado com um corpo de homem e com aquela cabeça lindíssima vermelha com anéis à volta dos olhos que nós conseguimos ver e depois com aquela plumagem branca maravilhosa que ele tem. Este era um deus que tinha um papel fundamental na vida das pessoas porque ele enviava as mensagens dos homens mais ao resto do panteão maio, ou seja, aos outros deuses. Mas há uma razão mais literal para ele ser o Zopilote-rei. Quando o Zopilote-rei estava a comer todos os outros se afastam e deixam aproveitar a sua refeição e ele de vez em quando quando há um intruso perto, que nem sequer chegou ainda à carcaça, ele rapidamente faz assim um gesto de Oh! Então, sai daqui! Logo! Cheio de moscas porque pronto isto é o... cheio de carcaças aqui à volta. E quando ele se foi embora foi uma selvajaria brutal entre os Zopilotas mais normais que chegavam a saltar uns com os outros e era uma porrada para todos os lados. Ou seja, quando o Rei está toda a gente vai com muito mais calma. Quando o Rei não está, é a selva. Mas mais interessante do que isso tudo foi mesmo a chegada até aqui e o build-up para percebermos, ok, estar ali com as excelentes todas montadas e a emoção de será que o bicho está, será que o bicho não está, foi maravilhoso. E ficámos a conhecer o Rei dos Céus da Costa Rica. Está na altura de nos enfiarmos dentro de água porque... esta coisa de carniça e bichos que comem carniça e tal, deu-me aqui uns arrepios. e eu preciso tomar um banhinho. essa coisa do que muitas vezes que comem carniça e tal, deu-me aqui em casa. ou seja, pelo amor. e eu preciso tomar um banhinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos meter lá em liberdade Encontramos aqui um bosque Para cima é tudo montanha Ele entra por este rio Aqui pelo cantinho E vai a vida dela Acertamos-te! Ah, tu flui, não te deixa muito feliz? Claro, soltar as serpientes, as culebras em seu habitat natural e uma mais que se vai à liberdade. Ah, e o Cus estava a contar, aquele senhor provavelmente há uns anos atrás a teria matado, só que como ele conheceu o Cus e o pai dele, agora eles têm mais respeito pelos bichos e não têm que os matar e tudo mais, então soltam-nos. Que grande, é? Me senta muito bem. Nós viemos ao centro de resgate e santuário também de filinos de pumas. Tudo isto remonta aos anos 70, quando a Lili, e sim, é mesmo a Lili o nome, foi uma Suíça que veio para cá viver, começou a resgatar e a tentar reabilitar animais que estavam a precisar de ajuda. Os vizinhos começaram a perceber isto e, de repente, temos a Lili a receber animais dos vizinhos e até do próprio governo da Costa Rica que lhe começou a pedir ajuda. Por um lado, centro de resgate porque, infelizmente, há atropelamentos, há pessoas que querem manter estes animais em cativeiro como mascotes ou como atrações e, portanto, é preciso não só leis fortes que façam com que isto não aconteça e pessoas que protejam estes bichos, mas também centros que permitam que estes animais, que já não podem ser reinseridos nos seus habitats naturais. Tenham um lugar onde possam viver uma vida digna, ou seja, todos os animais que nós vemos aqui, que infelizmente estão atrás de grados, mas estão atrás de grados porque se eles fossem reinseridos nos seus meios naturais, provavelmente eles seriam mortos ou porque foram atrações quase de circo. Portanto, têm um contato muito próximo com os humanos e, por isso, se forem reinseridos, não têm qualquer possibilidade de não se encontrar com quintas, com caçadores, com pessoas e podem, portanto, ser um perigo para as pessoas mas, principalmente, um perigo para eles próprios. Ou, como, por exemplo, o grande rei da selva aqui da Costa Rica, infelizmente, não vê bem de um olho e, portanto, se ela fosse reinserida no seu meio natural, ela não teria qualquer possibilidade de sobreviver. É uma mensagem muito poderosa esta parte do santuário, porque aqui se ensinam crianças que estes bichos não são bichos para se ter em cativeiro, que não são bichos para se ter como temos cães e gatos. Depois há outra parte deste lugar que eu acho ainda mais bonita do que a parte do santuário, que é a parte do centro de resgate. E esta serve para estes animais que são encontrados e que são resgatados das mãos de caçadores furtivos, que são resgatados das mãos de traficantes de animais que os tentam levar de um lado para o outro. Vêm parar aqui, passam por um período de quarentena e de avaliação para ver se eles estão em bom estado físico, como é que é o contacto deles com os humanos e se esses animais estiverem em condições de voltar para a sua mãe natural, eles são reinseridos. E isso é brutal, porque nós fazemos com que neste sítio, de repente, animais que não teriam outra escolha, senão terem morrido ou terem sido traficados, possam voltar para as selvas da Costa Rica. Falando um bocadinho dos animais, estes bichos todos que nós vimos pertencem à família dos felinos, mas dentro dessa família há uma série de géneros e nós aqui pudemos explorar particularmente dois tipos de reis da selva que há na Costa Rica, mas se calhar não começamos já pelos reis da selva. Por exemplo, o jaguarundi, que era aquele mais pequenino que parece um gato de casa, mas na verdade não é ele, é tipo o triplo do tamanho de um gato. É um bicho engraçado, porque primeiro por caça de dia. Muitos destes felinos caçam à noite e vão pela coberta da noite à procura das suas presas, porque estão mais protegidos dos seus olhos e, portanto, têm mais chances de os caçar. Ao passo que a maior parte dos outros felinos, incluindo o jaguar, que se iria embora se nos visse, este não. Este é um bicho que mantém o seu posto. Ele começa a rejonar e, a rejonar, entre aspas, não é o nome da palavra, a grunhir. E, inclusive, é o Kuzu, que já viu um na floresta, e disse que ele confrontou-o, que ele olhou-o nos olhos e começou a fazer... E depois, o ocelote é, se calhar, um dos gatos mais lindos do mundo. Ele tem aquelas olhinhas dele com duas pintas brancas atrás, que são como olhos, como se ele estivesse sempre a ver de costas. E é interessantíssimo como estas características evoluem para que os bichos possam sobreviver melhor. Mas indo agora aos reis da selva, de uma vez. Por um lado, o puma e, por outro lado, o jaguar. Pode-lhes ser atribuído o título empatado de rei da selva aqui na Costa Rica, porque são dois bichos que coexistem. Eles vivem nos mesmos habitats. O puma, do norte dos Estados Unidos até a Argentina, passando por todo o lado, no meio destes dois pontos. E o jaguar vai do sul dos Estados Unidos até também à Argentina. E, portanto, são dois bichos com muita adaptação, dois bichos que são capazes de comer quase tudo. O jaguar anda dentro da água, é um bicho super versátil. E o puma também. Ambos estes bichos, apesar de serem muito grandes, o jaguar é um bocadinho maior. Mas o puma, por exemplo, consegue, em algumas subespécies, ser maior do que leopardos. Não são os dois grandes felinos. Porque, apesar de eles pertencerem ambos à família Felidae, dos felinos, eles pertencem a géneros diferentes. Um pertence ao género puma e o outro pertence ao género pantera. A característica que faz com que o género pantera seja o género pantera é uma adaptação que eles têm, a garganta, digamos assim, que lhes permite a habilidade de rosnar. Portanto, o leão não seria o rei da selva se ele fizesse... Temos de concordar, não é? O leão rosna. E tanto o leão, como o tigre, como o leopardo, como o jaguar, como o leopardo das neves, o leopardo das neves não tanto, mas tem a mesma adaptação na garganta, conseguem rosnar. E os pumas não. Os pumas são este bicho que era enorme e nós vimos aqui um macho gigante que faz... E não rosna. E um bocadinho mais longe no jaguar, porque é um animal que eu adoro do fundo do coração. Ele é um bicho extraordinário porque tem a dentada mais forte de todos. Tem uma mandíbula gigante e nós conseguimos ver isso. Ou seja, é uma espécie de pitbull, de bulldog dos felinos. É um bicho grande e gordo aqui. E ao contrário da maior parte dos felinos, que mata por asfixia, ou seja, morde o pescoço das vítimas até elas deixarem de respirar, o jaguar mata muito mais instantaneamente. Ou seja, ele acaba por ter tanta força nas mandíbulas que ele ou parte a espinha das suas vítimas ou até mesmo o crânio. Ou seja, é um bicho que combina força e agilidade de uma maneira que nenhum outro felino faz. Um sítio como este, em que nós temos um bicho maravilhoso como o jaguar, a coexistir connosco e em que toda a gente o adora, mesmo que nunca o tenha visto ou que só o tenha visto em circunstâncias assim, em que ele infelizmente tem de estar fechado, mas felizmente foi resgatado, num país que os protege e que os tem como uma espécie de símbolo nacional, é algo que devíamos imitar em todo o mundo e esta visita a este centro serviu mesmo para isso. E conhecemos agora aqui o nosso grande rei da selva. Ok, novamente perigosamente perto. O meu pai chamava-me jacaré, não seria o rei da selva se ele fizesse... Temos concordado, não é? Aquilo é um mini-drill. Cheio de moscas, pronto, isto é o... cheio de carcaças aqui à volta. Está a vir em direcção à minha mão. Chata! No próximo episódio de Pura Vida, vamos navegar por uma parte da Costa Rica muitas vezes ignorada, a sua cultura. E não, não estamos a falar só do facto de aqui se comer arroz e feijão todos os dias de manhã à tarde e ao jantar. Há muitos aspectos interessantíssimos da Costa Rica, coisas que as pessoas aqui fazem que às vezes são incríveis, outras vezes são um bocadinho estranhas, mas incríveis também. No próximo episódio de Pura Vida. Pura Vida. Pura Vida. Pura Vida.